Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre como trilhar o caminho de um RH tradicional para um RH ágil. Quer saber mais? Então vem comigo! Se as organizações mudaram, então qual é o caminho que o RH precisa trilhar para sair de uma área tradicional para uma área ágil? O primeiro ponto que eu destaco é deixar de ser uma área que cuida apenas de políticas, normas e regras para ser uma área que foca na agilidade, em ajudar a organização a trilhar esse caminho do ágil, da autonomia em que cada um consegue ser mais criativo e ter mais espaço e não ficar muito amarrado e dentro de uma caixinha fechada por tantas regras e procedimentos. Um outro ponto que eu destaco é que antes a gente trabalhava muito como especialista. Então eu, como especialista de RH, sei o que cada líder, cada colaborador precisa treinar, aprender e estudar. Eu defino as coisas, eu faço a solução e eu te entrego pronto. Hoje em dia o caminho não é mais esse. Traga esse cliente, traga esse líder, traga esse colaborador para o desenho das soluções. Escute, entenda o que ele precisa. Como ele aprende melhor? Como ele se vê frente às competências que você entende que são importantes para o negócio? Será que aquele foco que você deu no treinamento em relação à gestão estratégica, para ele não é um ponto ruim ou chave para ser trabalhado? Ele precisaria, por exemplo, trabalhar muito mais uma questão de autoconsciência? Só tem uma forma de fazer, trazendo essas pessoas para o processo. Outro ponto que eu destaco é que até pouco tempo atrás eu deixei de ser executiva há quase quatro anos. Na minha época ainda era cada um cuida da sua área. Então a pessoa que é responsável por talentos, cuida de talentos, que é responsável por remuneração, cuida dos projetos da sua área. O BP atende seus clientes, customiza algum processo e volta as demandas para as áreas especialistas. Hoje em dia também isso mudou. As equipes são multifuncionais. É muito recorrente eu já ver as empresas que me contratam colocando, por exemplo, o BP, o Business Partner, como um líder de projeto. Como uma pessoa que vai especificar, desenhar esse projeto junto com a consultoria e junto com os executivos. Um outro ponto bastante importante é em relação a projetos de RH. Antes a gente definia aqueles projetos longos, um pipeline de projetos. E hoje a gente precisa trabalhar muito em estabilizar uma equipe para desenvolver alta performance, para que ela tenha entregas de valor muito mais recorrentes, em períodos menores e focados sempre no cliente. O que aquele projeto, cada iniciativa está entregando de valor para a organização. E o último ponto que eu queria destacar aqui é que antes a gente tinha muita receita de RH. A URH sabe como fazer isso. Veja com a URH como lidar com essa situação. E hoje em dia a gente fala muito da experiência. Deixar as pessoas experimentarem mais também. A gente sabe que nesse mundo complexo, com tantas informações e ambiguidades, não tem mais receita de bolo. Então nós como área precisamos de fato entender qual é a necessidade daquele cliente, refletir junto com ele, mas deixá-lo experimentar e buscar os seus próprios caminhos. E você, me conta, o que você já fez, já mudou na forma de atuar no RH da sua empresa? Vocês já estão mais flexíveis, voltados para alta performance, para a estabilidade dos times e também para atualizar o modelo de gestão, ou ainda estão estruturados de uma forma mais tradicional? Legenda Adriana Zanotto